Convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Todos acharam? Amém? Eu vou ler na Nova Almeida, atualizada, que diz o seguinte, Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam-se aos outros, Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém. Os amados irmãos e irmãs, essa história você já conhece, talvez, de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, você já sabe, já tem toda a visão do que está acontecendo nessa fatídica noite. Os irmãos sabem que, nessa hora, nesse horário, está passando lá pelo Caribe, encostando lá nos Estados Unidos, uma grande tempestade, um grande furacão chamado Dória. Você já imaginou se encontrar numa situação em que, até o seu mais precioso refúgio, que é a sua própria casa, pode se tornar no lugar menos seguro que existe na face da Terra? Você já se viu naquela situação aonde tudo parece balançar ao seu redor, inclusive aonde você está com os pés firmados? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de andar num barco. Você já imaginou esse barco encontrar com uma grande tempestade? E essa tempestade ser tão forte que você está a ponto de naufragar e você não tem mais nada a fazer. E mais há ninguém a recorrer. Jesus, aqui no capítulo 4, ele junta os seus discípulos, e o texto é muito interessante, e esse milagre que acontece nessa noite é relatado tanto em Mateus quanto em Lucas. Mateus e Lucas são evangelhos maiores do que o próprio evangelho de Marcos. mas o evangelista Marcos, ele narra esse episódio com muito mais detalhes do que Mateus e do que Lucas. Gasta muito mais palavras, coloca muito mais detalhes, e detalhes importantes, e é nesses detalhes que eu gostaria de levá-lo junto comigo a uma viagem no tempo e visualizar cada elemento que é importante para nós, no final, chegarmos na conclusão da nossa mensagem. O que eu queria dizer para vocês, se a gente pudesse estabelecer um tema, é o Jesus verdadeiro que nós encontramos no meio das tempestades da vida. Já era noite, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse, nós vamos sair daqui e ir para o outro lado do Mar da Galiléia. Nós chamamos de Mar da Galiléia, mas se você vê no mapa, é um grande lago que nós temos aí, afluindo para ele o rio Jordão, que nasce lá do Monte Hermon. Então, toda essa cadeia de águas, de rios e de lago, divide a Judéia entre o Ocidente e o Oriente. E você, e a Galiléia, a região onde Jesus viveu a maior parte do tempo e estava dentro dessa região e fez a maior parte dos seus milagres e os seus ensinos, ficava a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Fica. E, cercando a Galiléia, nós temos uma cadeia de montanhas que meio que abraça todo o lago ao leste e que faz com que haja uma diferença de prensão entre as partes mais altas, nos cumes dos montes que cercam esse lago, e a parte mais baixa, que é o lago, o Mar da Galiléia, que fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, os discípulos sabiam que aquele mar era um mar problemático. Os discípulos, entre eles, alguns profissionais do mar, pescadores, por exemplo, Pedro, André, Tiago, João, sabiam que aquele mar, dependendo do horário que você passasse, e às vezes, de maneira inesperada, você certamente poderia encontrar-se numa situação difícil. Tempestade, chuva, vento, e Jesus resolve levar os discípulos à noite por uma aventura dessas. Uma noite, equipados de um barco, um barco pequeno, de pescador, mais ou menos 15 pessoas para entrar como lotação naquele barco, sem LED, meu irmão, sem lanterna, sem nada. E eles começam a ir para o destino deles. e chega um ponto em que as águas começam a se agitar e, como o texto nos narra, um grande temporal de vento e de ondas começaram a se arremessar contra o barco, de modo que o barco já estava quase que submergindo. Já não havia mais luz, porque a única fonte de luz que eles provavelmente tinham era lamparina, tocha, chuva, vento, apagou tudo, num breu, e o barco subindo e descendo, virando, enchendo d'água, e eles desesperados. E Jesus, aonde estava? Jesus estava na popa do barco, dormindo tranquilamente. é um trecho cheio de contrastes, de um lado, você tem a intensidade da tempestade, de outro, você tem a intensidade do temor dos discípulos, de outro lado, você tem a intensidade do sono de Jesus, que, por evangelista falar que ele estava dormindo, recossado a um travesseiro, é porque Jesus estava com o sono muito pesado. E os discípulos chegam, depois de tentar remediar a situação, com uma mescla de um coração murmurador, com uma mescla de sarcasmo, eles vêm e perguntam para Jesus, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Ou seja, o senhor não está aí, ou nem aí, para a nossa necessidade? O senhor não vem nos ajudar? Porque, se nós pensarmos de maneira linear, simples, de quem é a culpa dos discípulos estarem naquela situação? É de Jesus, porque Jesus que mandou o pessoal levantar a âncora e atravessar o mar da Galileia naquele, naquela noite, correndo todos os riscos. Ele estava dormindo e os discípulos foram lá apelar ao mestre. Meus amados irmãos, essa narrativa não está de maneira aleatória nesse contexto de Marcos. Se você vê com atenção Marcos capítulo 4, Jesus começa a ensinar especificamente sobre o reino de Deus por meio das parábolas. Em Marcos capítulo 4, Jesus começa a ensinar sobre a parábola do semeador, depois sobre a explicação dessa parábola, sobre a parábola da semente, sobre a parábola do grão de mostarda, sobre a importância do uso que essas parábolas tinham para expressar para todo o povo a realidade do reino de Deus. E para terminar esse capítulo vem essa narrativa que parece não ter nada a ver com o contexto mais geral do capítulo 4. E talvez a gente esteja vivendo uma vida assim. Nós conhecemos muita coisa, nós conhecemos as histórias de Jesus, nós conhecemos da ética de Jesus, nós conhecemos da palavra de Jesus, nós conhecemos das maravilhosas mensagens e ensinamentos que o mestre tem nos ensinado ao longo da vida, mas quando chega a situação de uma tempestade, onde o nosso chão, o nosso porto seguro passa a não existir mais, tudo aquilo que nós sabemos com a cabeça, nós esquecemos e nós começamos a nos desesperar. E esse é o retrato mais fiel da nossa vida, da nossa vida como crentes em Jesus vivendo sobre essa terra. E o que que essa mensagem nos traz de lições? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que as tempestades fazem parte da vida, é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Jesus tinha que atravessar aquele mar para chegar ao seu destino e para continuar a proclamar a palavra de Deus. e a tempestade aconteceu. Os discípulos conheciam aquela região e no ofício de pescador que alguns deles tinham, provavelmente eles se depararam com a mesma situação. Eles tinham que trabalhar e enfrentaram a tempestade. As tempestades acontecem, são coisas das quais nós não podemos fugir e coisas das quais Deus não vai nos poupar. O mundo está aí, o sistema está aí, a nossa vida está aí. com todos os nossos problemas, com todos os nossos dramas. No versículo 37, olha só, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Se vocês, meus irmãos, estivessem nesse barco, o que os irmãos fariam? nessa situação de total desespero, você está a poucos metros, a poucos instantes da própria morte, o que você faria? Talvez você gastasse toda a sua energia para tentar tirar a água que estava entrando, mas a água que estava entrando era muito maior do que a água que você está tirando, então, o barco afundar é questão de tempo, você vai ganhar três segundos a mais, cinco segundos a mais, não vai fazer diferença. O que nós podemos fazer dentro dessa situação? A tendência que nós temos é nos apegarmos a Jesus Cristo para tentarmos fugir e sermos poupados das tempestades da vida. Entretanto, no seu caminho com os seus discípulos, no seu caminho de discipulá-los e torná-los cada vez mais semelhantes a Ele próprio, Jesus não os poupou da tempestade, Jesus não os poupou dos perigos, Jesus não os poupou dessas situações. Jesus uma vez orou, pai, eu não peço que os tire desse mundo, mas os livre do mal. E o que eu falo de maneira frequente para os nossos jovens é o seguinte, a verdadeira maturidade não está na ausência dos problemas, mas em como você enfrenta esses problemas. Se você entra no problema com a cabeça baixa, já desistindo, ou se o problema, por meio do problema, Deus te fortalece, de modo que você sai do problema muito maior da maneira que você entrou. As tempestades fazem parte da nossa vida. Você já percebeu isso? Há muito tempo. E o que nós fazemos então com essa tempestade? O que nós fazemos ao servirmos Jesus e a carregarmos, o texto literalmente diz, os discípulos carregaram Jesus dentro do barco. Qual é a importância de Jesus quando tudo está se acabando? se muitas vezes Jesus está lá dormindo, se muitas vezes nós oramos com urgência, mas Deus parece que não nos responde com tanta prontidão e rapidez assim. Se por um lado as tempestades fazem parte da nossa vida, em segundo lugar o texto nos ensina que aonde Jesus está, o barco em que ele pega, o barco que ele navega, pode balançar, mas ele jamais afunda. Versículo 38 diz o seguinte, Jesus estava na popa, na parte de trás, na parte mais obscura, dormindo sobre o travesseiro, e é para lá que os discípulos vão e recorrem a Jesus. Mestre, o senhor não se importa com o que está acontecendo, nós estamos a ponto de morrer. Só faltou os discípulos dizerem assim, é por sua causa que nós estamos aqui, então o senhor trate de se levantar, pegar um balde e resolver essa situação, mas espera lá, os discípulos vão falar com Jesus de uma forma que parece que os discípulos não conhecem Jesus, não sabem o que ele é capaz de fazer, nós estamos no comecinho de Marcos, mas desde o capítulo 1, Jesus vem fazendo muitos milagres, curando pessoas, expulsando demônios, os discípulos eram testemunhas oculares daquilo, os discípulos tinham uma certa noção de que Jesus não era um mero humano, por isso que os discípulos chamam Jesus de mestre, era um mestre talvez com poder profético como Elias no antigo testamento que podia fazer milagres e maravilhas, mas nesse instante os discípulos vão lá e chamam Jesus, Jesus, mestre, faz alguma coisa nessa situação, e o Jesus que ouve o apelo de reclamação barra sarcasmo dos discípulos, ele acorda, e Jesus, ele se mostra uma pessoa muito contida, Jesus é charmoso demais, eu gostaria de ver essa cena, quando chegar na eternidade, eu vou pedir para Deus dar uma volta na fita da história e ver o que aconteceu, a cara que Jesus fez, a maneira como se levantou do barco, Jesus simplesmente levanta e despertando o versículo 39, repreendeu o mar, repreendeu o vento, dizendo acalme-se, fique quieto. Pode ser que alguns de nós ou muitos de nós estejamos numa situação semelhante ao que os discípulos passaram num barco, que por mais que esteja Jesus lá dentro, o barco está balançando muito a ponto de virar, a tempestade está soprando, a chuva está caindo e parece que não tem jeito. Pode ser um problema na sua vida espiritual, pode ser um problema na sua família, pode ser um problema em qualquer área da sua vida, você não tem paz, você não tem consolo, toda hora agitado com o vento, mas meus amados irmãos, não tema, não perca o ânimo, tenha a noção de que por mais que o barco esteja chacoalhando a ponto dele naufragar no mar, dentro desse barco há a presença de Jesus Cristo e com uma ação e com uma palavra aquilo que era o pior vendaval, a pior tempestade pode instantaneamente virar a maior calmaria, é a convicção plena que nós temos nesse Jesus Cristo, que por vez ou outras pode fazer esse milagre na nossa vida, ou se ele não fizer de maneira tão rápida assim, ele vai acalmando as coisas aos poucos, vai moldando a nossa vida, vai nos ensinando a conviver com as tempestades até chegar a um ponto em que a tempestade passa, porque a tempestade meus irmãos tem que passar, um dia a tempestade passa e o sol começa a raiar novamente, e Deus, e Jesus que está dentro do nosso barco, da nossa vida, há de dar-nos força para navegarmos até chegar esse momento, com uma palavra, ele pode aquietar as ondas do nosso coração, da nossa mente, da nossa existência. Dentro do nosso cenário tem um cântico que particularmente eu gosto muito, e na minha opinião é um dos hinos que retratam de maneira mais fiel esse trecho das escrituras. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encampelado mar, a ira dos homens o gênio do mal, tais águas não podem anau tragar, que leva o senhor rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar sossegar, convosco estou para vos salvar, sossegar. Sossegue, acalme-se, não perca o controle, porque Jesus ainda está no controle do nosso barquinho. e como as crianças cantam, com Cristo no barco tudo vai muito bem, passo temporal, temporal passa. Meus irmãos, força, ânimo, porque Jesus está conosco. É melhor Jesus dormindo no nosso barco do que Jesus acordado fora do nosso barco. É muito engraçado, Jesus é demais, Jesus é genial. Em terceiro lugar, é nos momentos de tempestade da nossa vida que nós descobrimos duas coisas. Primeiro, quem nós somos, e em segundo, quem Jesus é. Todos os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, nos narram que a partir do momento em que Jesus aquieta tempestade com a sua palavra, e eu não acho que Jesus gritou aqui, às vezes as pessoas gritam para tentar as coisas, eu acho que Jesus foi sereno, sossega, aquela voz, sossega, sossega, fica quieto, e tudo se acalmou, aquele céu fechado se abriu e eles puderam ver as estrelas, aquele mar revolto, se transformou naquela calmaria, mais calmo do que água parada de piscina, e eles automaticamente, ao olhar tudo o que aconteceu, eles olharam para Jesus, eles olharam para Jesus, e olhando para Jesus, aquele que acalmou o vento, a tempestade, e todas as adversidades, eles olharam, não somente um homem, um profeta, um mestre, mas o próprio Deus que havia encarnado e estava com eles naquele momento, porque na concepção dos judeus, o homem pode fazer milagre, se Deus o abençoar, muitos profetas do antigo testamento fizeram milagre, Elias fazia muito milagre, Eliseu fez o dobro de Elias, mas acalmar o mar, algo que na cabeça do judeu só Deus podia fazer, e Marcos, particularmente Marcos, nos informa que a partir desse momento, que talvez os discípulos começam a entender um pouquinho, sobre quem é esse Jesus, e meu irmão, minha irmã, diante de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós o contemplamos com os olhos espirituais, quando nós estamos na presença dele, nós entendemos quem nós somos, as nossas limitações, que o nosso esforço em tentar poupar o barco é insuficiente, que nós sempre temos que em algum momento da nossa vida nos curvar diante do Senhor que tudo pode, porque só Ele tem as soluções para nossa vida e para nossa existência. esse cara que estava lá com eles e que não era só um mestre, era o Senhor Rei da Terra, Rei do mar, Rei de todas as coisas. E olha só o que diz o Salmo 107, versículo 25 a 30, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como bêbados e de nada adiantou a sua habilidade, então na angústia aclamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com calmaria e assim os levou ao porto desejado. O mesmo Deus que pode permitir que as tempestades possam se levantar e balançar o barco da nossa vida, é o mesmo Deus que por meio do Seu Filho amado Jesus Cristo pode dar a sentença de silêncio, de consolo e de paz. Jesus às vezes nos leva para a tormenta, para a tempestade, para mostrar quem Ele é e para mostrar quem você é e que você precisa dEle. Nós nos gabamos de muita coisa, mas uma gripe te derruba. Nós temos muitas posses às vezes, mas em um segundo você pode perder todo o dinheiro que você tem. E aí, o que vai acontecer com você? Jesus, Ele está dentro do nosso barco a nos salvar. Ele não vai deixar o nosso barco afundar, mas vai levar o nosso barco a bom termo ao destino que Ele propôs a nos encaminhar. E sabe, meus irmãos, quando nós lemos esse versículo, esse trecho, a gente lembra muito de Jonas, porque o que acontece é muito semelhante. Jonas, por causa do pecado dele, vai fugindo do Senhor, pega um barco para Tarsis. E o que Jonas faz? Desce até o fundo do barco, até onde Deus, teoricamente, não pode vê-lo, e ele dorme, mas não é o sono dos justos, não é o sono da paz, é o sono da desistência. E Jonas era profeta de Deus, mas o nosso Senhor Jesus, Ele é diferente de Jonas, O motivo dele dormir não é o mesmo de Jonas ter dormido, o motivo dele se levantar e acalmar o mar, não foi porque o profeta foi jogado ao mar para pagar a culpa do pecado dele, mas porque esse Jesus que nós temos ao nosso lado dentro da nossa vida é o Cristo divino, é o Filho de Deus, meus irmãos, o que nós temos, aquele que nós carregamos dentro da nossa vida, é o Senhor de todas as coisas, e o barco que ele dirige, não afunda. que a pergunta fundamental que nos leva à conclusão desse versículo é que possuídos de grande temor os discípulos agora olhando uns para os outros dizem o que quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. As nossas experiências com Deus, as nossas experiências com Jesus, sempre nos levam a fazer a essa pergunta, quem é esse Jesus que até essa situação tem resolvido, ou até dentro dessa situação tem me sustentado? Quanto mais milagres Deus faz na nossa vida, quanto mais o favor de Deus é demonstrar na nossa vida, sabe o que que acontece? Nós o tememos cada vez mais, e não é um temor que é um puro medo, mas é um temor de profundo respeito e admiração, de nós sabermos que o Deus que nós servimos não é igual aos deuses que o mundo oferece, que o Deus que nós servimos, além de ter feito a terra, o céu e o mar e tudo que neles habita, é o Deus que se fez carne, para nos alcançar, nós nas nossas misérias, nós que de maneira voluntária nos jogamos ao pecado e ao inferno, Ele veio a nós, para nos salvar, para nos conduzir no seu barco, e nos levar a bom tempo, meus irmãos, nós chegaremos no destino para qual Deus traçou, a nossa rota não vai mudar, mas só que durante a rota pode acontecer turbulência, durante a rota pode acontecer tempestade, não desanima, porque Deus vai te levar até o final, confie em Jesus, confie em Jesus, porque Ele tem o controle da nau nas mãos, sabe, eu não gosto muito de andar de avião, e eu vou terminar falando isso, e o pior momento é quando dá turbulência, quando dá turbulência, eu já fico meio assim, eu já seguro, e eu já começo a orar, eu já oro por todos os pecados que por ventura eu esteja cometendo, ou cometi, eu já encomendo a minha família, Deus cuida deles, mas me ajuda aqui a sair dessa, não tem outra escapatória, talvez você esteja nessa situação, e o que o Espírito Santo deseja te confortar hoje, é o seguinte, eu estou com vocês, convosco estou para vos salvar, sossegai, oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te agradecemos porque o Senhor está no controle da nossa vida, e o Senhor está no nosso barco, e por mais que as tempestades possam abater a nossa nau, pedimos que o Senhor nos dê fé, fé para contemplar-te e para entender-te que apenas o Senhor, em muitos momentos da nossa vida, apenas o Senhor pode nos salvar, e que o nosso orgulho não vale nada diante do seu Senhorio e da sua autoridade, abençoa-nos essa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém.